Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Amores, eu vim aqui trazer para vocês uma super oportunidade. Aqui é uma fábrica confiável, que já são parceiros de muito tempo. Aqui eu mostro eles há décadas, gente, e eles têm uma entrega super garantida. Eu falo da Império Calçados Toritama Takado. Eles são aqui de Toritama, tem um envio para todo o Brasil, uma entrega super garantida. Eu vou mostrando aqui para vocês as mercadorias com os valores passando na telinha. Vai ter essas lindas papete de R$60,00, com o Naco Preta também de R$60,00. Esse modelinho, gente, de R$50,00, dá para usar de duas formas, R$50,00. Aí lembrando que o valor está passando na telinha do lado, as numerações também, para vocês verem, certo? Eles trabalham num atacado variado, a partir de seis pares de tênis, certo? Ou a partir de dez pares de sandália, que vocês vão poder escolher modelos, tamanhos, cores. Pode surtir a partir de dez pares, já pode misturar. Ou a partir de seis pares de tênis. Envia por correios, transportadora, excursões. Eles são atacadistas, distribuidores, gente, e trabalham com várias opções de pronta entrega. Tem calçados de adulto, infantil, juvenil, bebê, sandálias, bolsa. O pagamento é via depósito bancário, transferência, Pix ou cartão de crédito pelo PicPay, gente, que o mercado paga, certo? Eles são de Toritama, certo? Aqui de Toritama, Pernambuco. E envia também em Santa Cruz de Capibaribe. Lembrando aqui para vocês que eles cobram uma taxa de R$5,00 para entrega na excursão. Taxa da excursão e frete por conta do cliente. Eles têm referências e credibilidade. Eu vou deixar o link na descrição do grupo, certo? Vai ficar também o link do Instagram e o link do WhatsApp, todos na descrição. Eles trabalham com honestidade e com transparência. Mercadoria deles são de muita qualidade. Já mostrei eles aqui há muito tempo, graças a Deus. Eu nunca tive reclamações deles, gente. Eles entregam tudo bem certinho. E trabalham com variedades, como vocês estão vendo, né? Toda a mercadoria está o valorzinho na tela passando. E as numerações têm preço para você revender e lucrar muito, gente. Lucrar muito mesmo. E o bom é porque eles enviam para todo o Brasil, por correios, transportador e também excursões. Então, vale a pena vocês garantirem, estocar a loja de vocês. Que com certeza é sucesso e arrebentos de venda. E você vai lucrar muito. O sapato social por R$70,00, gente. Está muito barato. Bolta infantil de R$70,00. Uma variedade gigantesca de tênis, ó, para o adulto. R$50,00. Olha que modelo lindo. Esse outro aqui infantil por R$43,00. Está muito lindo. É um mais lindo que o outro. Olha esse tênis de adulto. R$48,00. Esse outro modelinho de R$50,00. E são vários modelos. Sempre tem novidades. Sempre estão atualizando vocês. Toda semana com novidades no grupo de venda. Instagram da marca. Império. Adeline. Calçado. Estoritama. Atacado. E também o WhatsApp de venda, que é 819-9436-4010. Eles estão aqui de Toritama e tem envios para todo o Brasil. Entregue discussões que vêm para Toritama e também Santa Cruz. Então, vale a pena vocês entrarem em contato, fazer seu pedido já e chocar sua loja. Já curte bastante esse vídeo. Comenta e já compartilhe. Já faz seu pedido e não perde mais tempo. Comenta e já faz seu pedido e não perde mais tempo.